Olá, meu nome é Gabriel Caleb, sou estudante de engenharia ambiental na PoliUSP. Neste vídeo eu vim apresentar o projeto de iniciação científica, que possui o título Tendências e Evoluções Tecnológicas em Estação de Tratamento de Esgoto do Estado do Paraná. O projeto foi desenvolvido em orientação do professor Dr. Theo Saito, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Poli, e contou com a colaboração do aluno Vinícius Vinha. Bom, o acesso ao serviço de ensinamento básico foi reconhecido como direito humano pela ONU. A apreciação desses serviços, além de garantir a qualidade de vida, permite desenvolvimento sustentável. E uma das áreas do ensinamento é o esgotamento sanitário. Ele conta com as etapas de coleta, transporte, tratamento. E o tratamento consiste na combinação de processos para a redução da carga orgânica, da demanda bioquímica de oxigênio, além de outros poluentes, até que sejam atingidos os limites seguros para o lançamento de esgoto em corpos receptores. Existem diversas tecnologias de tratamento disseminadas em estação de tratamento de esgoto. E cada alternativa implica em diversos fatores. Por isso, a obtenção de informações que permitam a caracterização das ETS é essencial para analisar e entender as complexidades do tratamento em diferentes localidades. Assim, é necessário estudar esses serviços, preferencialmente em um Estado com suficientes índices de coleta e tratamento de esgoto, e que, para além disso, façam as diferentes tecnologias de tratamento. Portanto, o Estado do Paraná foi escolhido como foco dessa pesquisa, para avaliar as tecnologias empregadas nas ETS de diferentes cidades do Estado, construindo, então, uma sólida base de dados que permita identificar a diversidade de tecnologia utilizadas nos municípios, as concepções resultantes e a tendência de escolhas para o futuro, tudo isso relacionando com diversos aspectos. Foram realizados nos levantamentos de indicadores utilizados pelo Sistema Nacional de Informações e Saneamento, o SNIS, para compreender a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário no Estado. A partir desse levantamento, foram escolhidos 50 municípios, em diferentes condições, para que pudessem ser realizados cenários diversos. Tendo selecionados os municípios, foram colhidas informações sobre suas ETS, através do átale de esgotos da ANA, e correlacionou-se suas tecnologias com faixas de PIB, IDH, população e área municipal, além da eficiência e se há ou não remoção de nutrientes. A análise também contou com a observação dos leiautos das ETS. Por último, foram estudadas as tendências e evoluções tecnológicas por meio das propostas de sistema de tratamento de esgoto contidas no Atlas para o horizonte de 2035. De acordo com o SNIS de 2019, aproximadamente 73,3% da população do Paraná é atendida com serviço de esgoto. Apesar disso, representaram a ausência para mais de 3 milhões de pessoas. Bom, de todo esgoto que de fato é coletado, 99,9% são tratados. Embora isso corresponda ao tratamento de apenas 74,62% de esgoto, referente à água consumida. No Paraná, a exceção de serviço de esgoto é exercida principalmente por companhia estadual, a Sane Parque, e também autarquias municipais e administração pública direta. Apenas um município é atendido por empresa privada. Dentre os 50 municípios selecionados, viu-se que ao todo possuem 84 ETS, e para cada ETS observou-se uma grande diversidade de soluções possíveis para tratamento de esgoto. Mas a maioria delas utilizam processos anaeróbicos de tratamento, com exceção da empresa privada, que apresenta preferência para os processos aeróbicos, notando-se também que a tecnologia é escolhida em função de diversas condições. Já para o futuro, como pode ser visto na figura, para o horizonte de 2035, planeja-se que as novas ETS também façam uso de tecnologia anaeróbica, como o cerno de seus sistemas. É possível concluir que, apesar do Estado do Paraná, ainda não ter alcançado a universalização do esgotamento sanitário, não figuram entre as mais prejudicadas pela falta de acesso ao serviço. Existem uma variedade de soluções de tratamento e concepções de ETS, mas grande parte das ETS do Estado utiliza processos anaeróbicos. Viu-se também que, de fato, as escolhas das tecnologias estão ligadas a fatores demográficos, econômicos e espaciais, dentre outros aspectos. A tendência é que os processos anaeróbicos sigam como preferência, mas que o sistema seja em somaria complementado com o pós-tratamento, em especial o tratamento físico-químico e o filtro biológico-procolador. Por último, percebeu-se também a falta de remoção de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, na moradia das ETS do Estado. Para finalizar, gostaria de agradecer ao Programa Unificado de Bolsas da USP pela bolsa concedida que permitiu a realização deste projeto. E, claro, agradecer aos meus amigos e também companheiros de pesquisa, Vinícius Vinha e Theo Sarto, do todo o ajuda e conselho que foi compartilhado. Tchau, tchau!